Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Sabe rapaziada, como é que vocês estão? Família, é o seguinte, quem tiver interessado em fazer dinheiro com as suas skins do CS, a Nest Store compra as suas skins à vista com pagamento no Pix e na hora. Cara, a Nest Store é 100% segura, com 16 anos de experiência no ramo de jogos online e 9 anos só no CS. Ela tem centenas de milhares de negociações concluídas e muitas, muitas, muitas avaliações de 5 estrelas só no Facebook. É só chamar os caras no atendimento e se você falar com eles, olha, eu vim pelo Taru, você vai ganhar um bônus na sua avaliação naquele jeitão, fechou? Mas não podemos esquecer, cara, você vai participar também de sorteios mensais, entendeu? Tem coisa melhor? Não tá tendo. Então é isso, cara, a Nest Store é a maior loja de skins do Brasil. Corre lá com dois pés na porta. Os caras gostam de uma t*** lá, mano, o cara manda no chat. Eu vou te mostrar que eu não sou um muda mole, os caras gostam de t***, mano. Vou roxar escuro baixo aqui, hein. Vai lá, mano. Triste fundo aí, bora. Eu posso roxar? Ah, como assim, Taru? Só vai? Ele falou que você é Nilba? Tem um fundo. Peguei escuro um. Só um. Mais um. Só um. Escuro voltou agora, escuro voltou, agora foi parada. Dois escuros, dois escuros, dois escuros. Tá indo pra B. Pra B. Pocou porta. Peguei o meio. Taru. Aí, ó, vou fazer meu jogo. Morri pra goida, morri pra goida. Fala no... Que spray face, é o Wave, né? Paca é nosso, paca é nosso. Cuidado o Lurker e o Bruno deve ser Lurker. É o Wave? Junta, junta, junta. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá ali, tá ali. Ó, buraco já, ó, buraco. Que bom, que rarão, cara. Eu vou fazer meu jogo, deixa eu fazer meu jogo. Bom que a gente tem um cara que lê o Wave, tem um que tá tretando. Qual é o Wave? Ó, ó, tá gostando de... Eu sou um cara da paz, mano. Mano, eu sou um cara da paz, eu só gosto de abrir dura e da firme, mais nada. Mano, voltou, voltou. Tem dois, tem dois. Tô com o Steader, Taru. Tem corqueiro. Oi, não era nada, não. Pode ir avançando que eu brilho pra BC. Demorou, meu rei. Dois meios, dois meios. Bair o stack vai nada, mano. Mata cara, né, velho. Mata cara, né, velho. Pode ligar. Matei passando meio, matei passando meio. Fundo último. Tap mid, tap mid. Bora, c****, deixa eu estrogar meu jogo. Ah, vou risa. Ó, foi a gás, vamos. O pau tá quebrando, Taru. O cara falou. Qual é, mano? Tipo assim, é um joguinho, mano. Por isso que todo mundo te odeia, Wave. Você é um b... Baixa esteira. Baixa esteira, baixa esteira. Eita, porra. Falei, né? Falei a segunda, fui embora. Coqueiro. Mais um coqueiro. Funda nois, funda nois. Ah, acabou a bala. Ih, meu pai tá ligando. Deu B.O., deu B.O. Ah, você consegue treta lá. E agora tá valendo a vida isso aqui. É, mano. Tem um rápido. Vamos sair do zero, eu e você. Mais um fundo, ficando. Peguei um B aqui. Peguei um B vazio, viu? Boa, boa, Clips. Vai, mais um aqui. Mas, mocaram meio que... Entrou, passou, passou, passou. Entrou, 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 entrou. Ah, preciso bichar. Os dois B, os dois B. Esse por baixo tem meio. Varanda, varanda. Vaga, 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 vaga. Tá tendo? Vaga, vaga. Tem, tem, tem. Banguei. Tem meio, Bruno. Peguei um MP. Ah, bug foi lá atrás. Tem três, tem três varanda. Tem um louco fundo, Miato. Miato, Miato. Boa. É o varanda, é o varanda. Boa, cara. Bora, vamos. O X-teira é um agente infiltrado. Falaram aqui. X-teira é agente infiltrado. O pior é o X-teira em segundo, velho. Tadinho. Ele tá fazendo a boa pra nós, sou. Enquanto vocês estão se divertindo, os outros lá estão lá com aquele perturbado, se estressando. O pessoal também adora. Eu não sei você, mas eu tô tranquilo. Sabe, tá no rapaz? Dá rapaz demais, meu filho. Dá rapaz demais. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Essa base aqui é f***. Tá na base, tá na base. Eu vou passar primeiro. Estão brigando, eles estão brigando. Beleza. Tá lá na f***. Mano, mira aqui, mira aqui. Confia, confia. Para, não, não. Para, não, 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 não. Rapaz, já passou outro. Acabado de me aqui. Um mais daninho lá mesmo. Para na boca. Dois, dois na boca. Mais um, mais um, mais um. Dois, dois, três. Valeu, valeu, valeu. Eu dei duas. Eu dei. Eu dei duas. Boa, 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 boa. O cara comeu. Quer bug no f*** aí? Um, dois, três, buguei. F***-se. Oi, Wabe. Tô aqui. Tem um AWP aqui. Tô muito cega. Tô muito cega. Meu Deus. Tô muito cega. Eu vazei. Fica aí. Tem um corredor. Tem um corredor ainda, tá? Amassou nada, Rê. Eu só vou dar e pular. Uuuuuh. Vale. Uuuuuh. Uuuuuh. Aqui eu tô pra jogo, hein. Tomou round. Tomou round, x-teira. Meio, meio. Passou no varanda. Passou no varanda rápido. Alô, tamo ouvindo? Tamo. É, varanda rápido. Cuidado B. Cuidado B aí. Cuidado B aí. Tá, o primeiro tiro é meu. Tá, tá, tá. Eu tô no off-ing aqui. Alguém tá de mão aqui? Alguém tá de mão aqui? Alguém tá de mão aqui? Alguém tá de mão aqui aqui? Não. Fizeram barulho B, mano. É o fake. Tá todo mundo tese. Pagou meio. Tá. Não, não. O sistema atiu na minha mira. Mais um, mais um não. Mano, tem um ultimiado pra direita. Tem um ultimiado pra direita. Ai, mano. Tá aí, meia ainda. Meia. Ruxa esse meia aí, mano. Ruxa esse meia aí, na moral. Fundo aqui entrando já. Confundo com 10. Dois. Os dois no fundo, os dois no fundo. Os dois no fundo. Mano, marotei, marotei. Só tirar a cara. Mano, cadê tu? Cadê tu? Tô com 10, cara. Mais outro bag, mais outro bag. Tá aqui comigo, me ajuda. Sabe dela. Pode ter corrido pro fundo. Ela correu pro fundo. É dela, é dela. Não, correu não. Boa, garota! Você ganhou outra! Toma de graça! Viu, tropa? É só deixar eu fazer meu jogo. Mano, faz isso. Mano, os caras vão chegar igual maluco aí, mano. No meio, vai, né? Vai, com certeza. É pro fundo todo mundo? Bora, 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 bora. Deidamos. Ai. Ai, aqui não dá pra abrir, não. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais dois, mais dois. Mais dois. Olha o fundo aí, ó. Vai dar até um... Abriu, abriu dois, abriu dois. Mano, tem carro ainda. Corre não, minha filha. Você tá doida? Meio do bom, não. Meio do bom, não. Meio do bom, não. Ai. Meio de hoje, meio de hoje. É, é op, é op. Ah, não, Felipe. Peguei varanda 1. Mais um varanda, mais um varanda. Tem ninguém aqui, não. Toma, mata todo mundo aí, Felipe. Quase a boa aí. Não, tá. Tá duro. Eu vou abrir bem duro, toma. Double dice. Boa. Meio, meio, meio. Ruxou. Mais um. Varanda, varanda, varanda. Peguei já. Pegou? Vou pegar o meio. 3D, 3D. 2X2, 2X2. Relaxou, relaxou. Vou colocar a base aqui. Tem um op no meio. Ah, já matou já. Já avançou meio? Bora, bora, bora. Vem aqui. Bora, 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 bora. Acho que o outro tá B, mano. Vai chegar plantando aqui. Botei fechadão mesmo. Vou ficar no bomb. Bora, 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 bora. Vai abrir junto, vai abrir junto. 1, 2, 3. Bora, bora, taruzinho. Ah, é um instruízo. Ah, bola, eu tô vou meio, bola, eu tô vou meio. Pegou o bunker? Peguei o bunker. Peguei o bunker. Olha o carro. Mole carro, mole carro, já. Fiz a única passagem aí. Vou, Felipe. Tá, vou pegar uma CT aí. Não sei que a questão. Eu vou olhar a costas. Costas. Pontei, pontei pra varanda. Pontei pra varanda. Peguei costas. Boa, taruzera. Bora, bora. Baranda, baranda. Baga a fonte, baga a fonte, baga a fonte. Tá tendo? Vou pegar a porta, Taru. Paguei a porta. Pega. Varanda recuou, toma aí no pé Varanda batendo Varanda ainda Vamos lá, carro pra nós, calma aí, Tarou Olha a backa pra nós aí, depois Não tem lugar, não tem lugar Vai ser lançado o bar Ó, fundo aqui é nosso, guys Toma bem com você, Tarou Peguei mais um varanda, mais um na escada Coloca a base Colocar, mas se bloquei errado, eu não sei Vai varanda, vem, vem, vem Vai varanda recuou, varanda recuou Atrás das músicas Pegou o varanda também? Acho que tem um varanda aqui Dá smoke, dá smoke, dá smoke Wave quase desesperado Tomou tiro, tomou tiro Varanda, varanda, wave, varanda Ele tá meado, tá meado Mas é o seguinte, eu quero que você esbanga toda a fundo Que eu vou passar a azul Nada a fundo Escuro, 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 escuro Tirei sangue, tirei sangue no carro aqui, mano Alguém ajuda, tirei sangue Boa, c**** Paguei o CT, paguei o CT, vira Boa, boa, boa Back, chegou varanda Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Ct, 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 ct Varanda vai ct Ct é meu, ct é meu, preocupa com varanda Não tem nada Ah, eu vou pra cima Esse é o último round mesmo Fazer os lurk Ah, é quinto e feio Volta o varo Pegamos, bora Pode voltar, pode voltar, pode voltar Tá todo mundo aqui, tá todo mundo aqui Eu voltei, eu voltei O Wave tá nas costas O Wave tá Sustei, ó, por que que eu tô Costas fundo Por que que eu tomo tanto susto, mano Do nada Acho que eu tô devendo Mano, deixa que eu pula a banca Abriu, abriu Matei dois fundos, matei dois fundos Mais um, mais um, mais um Tá avançado, tá avançado Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Abre, abre Boa 2x2, 2x2 Terminário full bomb, mano Ai, pô Boa, boa Vou voltar bem, vou voltar bem Pode ser ele também Abre a morma, não Camaro vai estar aqui marcando Porta B, mano Só vem junto Tá, porta B Boa Boa Conseguiu eu nele, olha Boa Closing onde, close onde o cara Onda aqui Onda aberta, onda aberta Aperta Bom, vamos lá Bom, vamos lá Bom, vamos lá Peguei um posto Ah, C4 que é o bag, C4 que é o bag Rapazes Depois, a gente pega ele depois Tem um varanda Peguei o Alper Pode passar daqui Vou pegar o bag, vou pegar a C4 Peguei bom Varanda último Peguei ele pelas costas, joga aí Uuuuuh Bora Bruna, bora Bruna Bora Bruna Vira fundo aí, vira fundo aí Vira fundo aí Tem varanda, tem varanda batendo Tem varanda, tem varanda, tem varanda Tem varanda morto Boa Na frente Default, default Peguei default Mano, ah, cara, tá na caixa do varanda Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Escuro Por baixo com 10 Ih, caixa gorda, caixa gorda vai subir Esbocou CT Esbocou CT Caixa gorda Caixa gorda 1 Subiu Subiu Tem B Tem B Caixa gorda 1, caixa, caixa, caixa Peguei mais um, meio, tá entrando meio Entrou aqui, entrou aqui Varanda é minha, varanda é minha Varanda é minha Meio, meio, meio Meio, meio Vou meio aqui na boca Não consigo ver não, Taru Pode passar meio na smoke Tá Varanda é completo Peguei dois B Que delícia Tava meio último Que delícia, que maravilha Que coisa boa Passou varanda, não voltou, não voltou Uuuuuhu Guarda Vamo Puxando varanda Pondo 1 na boca Eu subi no degrau Tem um miado, varanda Passou varanda todo mundo, véi Pondo voltou, pondo voltou Tem muito miado Vai ter meio, vai ter meio Meio Peguei meio, um Peguei bob Prontou Prontou pro varanda Prontou pro varanda Varanda, varanda, varanda Tá na varanda no meio Tá pro meio Tá pro meio Consegue gravar essa varanda pra nós? Uhum Cravei, cravei Não, mas isso merece passar não Toma 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 Mentira que você pegou